Bom dia cidadãs da internet, que é Pedro Vassoncelo, sejam muito bem vindos a mais um vídeo, dessa vez estamos aqui com mais um episódio de nossa série de The Binding of Isaac galera, exatamente vamos jogar um pouco mais de Isaac no último episódio, cara que tristeza, eu fiquei tão furioso com o jogo, vocês viram né, o quão frustrado e furioso eu fiquei com o jogo, quando em quatro andares o jogo não me deu uma chave, então eu perdi a oportunidade de pegar um livro bacana, perdi a oportunidade de pegar um livro bacana, eu tive que desperdiçar, passar por uma sala dourada minha e acabei morrendo porque eu não tive susten, e com o Blue Baby, se você não tem susten, você não tem nada, Sloth é um bicho interessante, ele não é muito difícil passar dele sem levar dano, e além disso, você ainda tem aí, você ainda ganha uma carta no final, o que é bem legal, vamos lá, é só a gente ficar, conseguir ficar aqui ó, na frente dele assim, isso, para, para, para de tacar as paradinhas, isso tá com uma bomba aí, limpa pra mim, muito obrigado, quase, quase, quase que o Mr. Sloth aqui me dá uma sacaneada, e beleza, Bob's Rotten Head é um item zoadaço, é uma bomba que você joga, que causa poison, mas é um item melhor do que o The Poop, né, melhor que o Cocôzinho que eu tava andando com ele, então vamos lá, eu acho divertido, uma das coisas que eu gosto de não jogar com Isaac é poder pegar itens de barra de espaço diferentes, itens mais divertidos e tal, e por isso que eu gosto de jogar com o Blue Baby e com o Kane, porque são personagens que não tem o item de barra de espaço, assim, direto, então eu posso, qualquer coisa que venha é lucro, então eu até jogo com coisas bem zoadas, tipo a Bob's Rotten Head. Vamos aqui, então, enfrentar nosso chefão, vamos lá, o Larry Jr., o Larry Jr., a gente vai dar uma, ai meu Deus do céu, vamos lá, cuidar, 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 BOOM! Snipada no Larry Jr., destruímos um Larry Jr. inteiro com uma Bob's Rotten Head-ada, e é isso aí, por isso que a Bob's Rotten Head é uma bomba legal, eu acho divertido, eu acho um item realmente divertido, que é muito difícil de você pegar, porque tem tantos itens melhores no jogo, que fica... Range Up! Jogo, me dá uma ajudinha, jogo, por favor, depois do run de ontem, que vocês viram ontem, que eu gravei agora há pouco, mas depois do run de ontem, eu fiquei tão decepcionado, cara, por favor, jogo, vamos lá, dá uma força, dá uma força, e é isso aí, vamos lá. Olha só, por exemplo aqui Isso não é uma força, o jogo Quando você me dá uma pedra, uma Tinted Rock E você me dá duas bombas Mas você não me dá uma bomba pra eu poder abrir essa Tinted Rock Essas duas bombas, não é legal Entendeu? Não é divertido Então, vamos lá Vamos ver o termos da nossa Sala Dourada Doctor's Remote Não, desculpa, Teleport, né É o Teleporter, não é o Doctor's Remote Não vou pegar o Teleport, obviamente Até a Bob's Rottenhead é melhor do que o Teleport E aí nós temos um problema Porque eu Já sei, se eu ficar aqui Isso, fazer assim Hum, não pegou Não pegou ali, mas tudo bem, mas pelo menos pegou aqui Vamos lá, ver se a gente consegue Achar nossa Sala Secreta também Jogo Não foi isso que a gente combinou Você tá sendo malvado Comigo Então, já que estamos assim Que não pegamos nada de muito especial aqui Vamos entrar aqui e ver se a gente ganha alguma coisa Também não Tudo bem, nessa altura do campeonato eu tô quase resetando Pra gente tentar pegar alguma coisa melhor Olha lá, nós tivemos Nós temos A única vantagem A gente pegou um Range Up E o Bob's Rottenhead No primeiro andar Tá fraco, né? Tá fraco Podia, podia Era pra estar melhor Mas tudo bem Tudo bem Vamos lá Fazer Vamos ver Vamos ver Mais um andar Mais um andar pelo menos Depois do segundo andar Depois do segundo andar A gente dá uma olhada Se não tiver chave nenhuma E a gente não conseguir pegar nada Aí a gente conversa Vamos lá O Bob's Rottenhead Ele carrega em três salas Se não me engano É, são três salas O que não é tão ruim É uma bomba A cada três salas É, não é tão ruim Relativamente De boa Vamos matar aqui Isso Ai, ai, ai Não, sem levar dano Da mosquinha, por favor E vem pra cá Droga, esse cara não veio Mais um hit Isso Obrigado Pegar uma bomba Vamos lá Nada aqui Beleza Por enquanto Nenhuma chave ainda Eu vou usar o Bob's Rottenhead Pra abrir ali Não vou usar uma bomba de verdade Então Vamos lá Aqui temos aqui A nossa sala Que vai nos dar a recarga Do nosso item De barra de espaço Isso aí Matar aquele cara Isso, beleza Matei o cara lá atrás também Num tiro cagado E é isso aí Vamos lá aqui então Aham Beleza O Blue Baby É dependente de Corações Fantasma Uma das melhores fontes De Corações Fantasma São pedras São pedras escuras O que que o jogo me faz Ele me dá Duas pedras escuras Seguidas Com um baú dourado Só que ele não me deu Chave nenhuma Então por exemplo Aqui eu vou ter que pular Minha sala secreta Minha sala dourada O que eu não vou fazer Eu vou simplesmente resetar Se eu tiver que Se eu tiver que Pular minha sala dourada E vou inclusive Vou resetar Tipo mega ultra resetado Vou fechar o jogo E abrir de novo Pra ver se reseta A pool de itens Porque tá meio Tá fraco aqui O negócio Vamos lá Que raiva Que raiva galera Nem vocês estão vendo Todo o rage Que eu tô dando Porque é isso aí Pra vocês terem ideia Até em runs Que não são com Blue Baby Eu pego mais Coração Fantasma Nos primeiros dois andares Do que isso Eu pego Normalmente eu pego Um Coração Fantasma No primeiro andar Que eu consigo Tentar fazer Com que eu não perca ele No segundo andar E com esse run Do Blue Baby Não Bull Baby Não Nem isso Eu tô conseguindo Chave Pílula Pílula essa Health Down Whatever Vamos entrar aqui Ver o que nós temos aqui Dois negócios É isso aí Seja bem vindo Ao meu suplício Com o Blue Baby Parte 1.0 Hoje eu não vou Aguentar Cara Que sacanagem Que sacanagem Esses runs Com o Blue Baby Vamos lá O de ontem Cara Que frustrante Vocês podem ver Na comunidade Da Twitch TV A gente tem Uma Uma expressão Que eu uso É sal Não sei porquê Mas quando você Quando alguém Ele tá muito irritado Com o jogo Diz que ele tá salty Ele tá salgado Com o jogo Então Eu estou salgado Com esse jogo Agora nesse momento E o jogo me dando bombas Mas travando elas Dentro de pedras Ou seja Eu não preciso Eu preciso de uma bomba Pra abrir aquela pedra dourada Ali atrás Ai ai Eu vou ficar calado Eu não vou falar nada Eu vou colocar meu cocôzinho ali Porque É Porque eu sou uma pessoa Mal educada E como eu não consegui chegar Na casa do Pedrinho Eu fiz cocô No meio da rua mesmo Vamos lá Pega aqui Isso Esse cara Justo Uma bomba Pô Pelo menos isso O jogo Pelo menos isso Vamos ver o que nós temos aqui É Tá bom Obrigado Aí Bom Se eu estava reclamando de bombas Essa reclamação Não procede mais No caso Mas Agora o problema Continua sendo o mesmo Survivability Sobrevivência Eu lembro da palavra Dessa vez Sobrevivência O Dr. Fetus É um Que absurdo Dr. Fetus É um item Que Você leva muito dano Com ele Não é um item É porque é um item Muito forte Mas que Você não tem como Se defender de inimigos Usando O My Little Unicorn Pode me ajudar A defender dos inimigos Com A invencibilidade dele Mas É isso aí O Dr. Fetus Que pena Eu queria muito Poder Pegar aquele mapa Cocô maldito Vamos lá My Little Unicorn De novo Segundo run Que a gente tem Com My Little Unicorn Tudo bem E vamos pegar as bombas aqui Podem vir a ser úteis E vamos lá Femina É o Femina azul É o Femina azul Obviamente O Femina que Que Isso É mais de boa Pelo menos ele me deu Um coração fantasma Pelo menos alguém Alguém Alguma alma caridosa Me dá um coração fantasma Nessa vida Vamos lá Basement 2 Curse of the Lost Ainda não tive chaves Nenhuma até agora O que é preocupante Depois do run De ontem E vamos lá Deixar uma bomba aqui Isso Deixar uma bomba aqui Isso Beleza Eu não peguei a minha sala Super secreta Foi isso que eu esqueci de fazer Droga Isso foi um erro meu Eu tenho Eu tenho Bombas ilimitadas Eu não podia ter saído Daquele primeiro andar Sem ter procurado Pela minha sala super secreta Então Isso foi um erro E um erro grave meu Tá galera Desculpem aí Se eu tô aqui Num run difícil Com um run Com o Blue Baby Eu não posso Fazer essas besteiras De deixar pra trás A sala super secreta Por exemplo Vamos lá Ver aqui Nós temos aqui Só inimigos Eu esqueci Que isso aqui é um Curse of the Lost Enfrentar aranhas Com o O Doctor Fetus É uma parada Bem tensa Eu vou Eu acho que eu vou Usar realmente O meu cubo de carne Pra matar as aranhas Do que eu usar Tentar usar as bombas Uma pílula Eu vou guardar Vamos lá Range Down Beleza Range Down Whatever pra mim Vamos ver aqui Beleza Que legal Olha só Como é que tá a situação Eu podia E deveria ter O que eu deveria ter feito É Ter usado aí O É ter usado O meu Myler Unicorn Pra tentar Segurar Aqueles caras Mas eu não fiz isso Então O que não está feito Não está feito E é isso aí Vamos ver aqui Droga Essas Ai meu Deus do céu As aranhas aqui Estão desviando Das minhas Das minhas bombas Eu não sei porque De vez em quando Alguns inimigos Eles não param Nas suas bombas Tipo essas aranhas Tipo as vezes param As vezes não param É estranho É estranho Range Up Não muito obrigado É Eu tô quase indo lá E pegando Só porque Bom Primeiro que eu tenho O Dr. Feetus Então matar esses Eles não seria Não seria complicado Segundo porque É Pra tirar Aquela porcaria Daquele item da rotação E eu não pegar ele Depois do chefão Por exemplo Eu acho que eu vou fazer isso Inclusive Só pra tirar essa porcaria Desse item da rotação Vamos lá Pra não ter mais Moms Na rotação E aqui Como eu tenho o Dr. Feetus Aquele negócio Dr. Feetus Como vários itens do jogo Fazem lutas de chefe Bem mais fáceis Do que Por exemplo Salas normais No caso Vamos lá Beleza E aqui a gente faz assim Isso Já foi um Droga Larry Jr. Isso é difícil De acertar Mas quando você acerta Ele vai embora Numa porrada só Isso Beleza De novo Nenhuma chave Até agora O que eu posso fazer Putz Eu apertei Barra de espaço Sem querer Caramba Desculpa Foi totalmente Sem querer Esbarrei Os meus dedos gordos Esbarraram aqui Na barra de espaço E é isso aí Vou matar aqui Com o meu Cubo de carne Aqui Uma chave E uma bomba Pelo menos uma chave Vamos lá Sala dourada Porque não temos dinheiro suficiente Para nossa sala Para nossa loja E Ai Ai Beleza Tranquilo Ah Droga Não consegui matar ele Com Calculei mal A rotação do meu Cubo de carne Isso Vamos lá A rotação do cubo de carne Isso Boa Vamos lá aqui então Robo baby É um familiar Whatever Eu não lembrei De procurar Pela sala super secreta Eu levei um dano Para minha própria bomba Isso Isso é um problema sério Que não pode acontecer Esqueci de procurar Pela sala super secreta Ali embaixo Vamos Vamos lá Opa Pelo menos uma Quatro 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 Pedras seguidas Que me dão Baús Que me dão Baús fechados Quatro Tinted Rocks Seguidas Que me dão Baús fechados Vou até abrir Essa porcaria Porque tem que ter A parada muito boa Não é possível Quatro Seguidas Tipo Que isso Speed up Whatever Quatro seguidas Galera Só isso que eu falo É Eu preciso De Corações Fantasmas Eu tô com Blue Baby Quatro pedras Escuras Seguidas 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 Em que Me dão Baús Baús Vamos ver o que nós temos aqui Possibilidade Quem sabe Não dou sorte Pego aí Um trinket bacana Ou Ou um coração Mas Give up Tô quase Tô quase Viu o jogo Galera Se eu não Conseguir fazer esse run Pelo menos Funcionar um pouquinho Eu vou Parar de gravar isso aqui Por um tempo Eu tenho vários vídeos gravados Porque tá complicado Viu Blue Baby Por isso que eu não gosto muito De jogar com Blue Baby Na verdade Mas tudo bem Temos que ganhar Do Blue Baby Com o Blue Baby E é isso aí Bring me the photo Tá bom Gastei basicamente Treze centavos E não ganhei Paguei treze centavos Por um Umbilical cord E é isso aí Eu devia Eu não devia ter feito nada Eu devia ter Explodido essa máquina direto Vamos lá Sem o nosso item De barra de espaço Porque eu fui noob Sem Mas É Sem nada Vamos ter que vencer Do chefão O mais rápido possível Tá bom Obrigado Vamos lá E obviamente É um dos chefões Mais difíceis de se matar Com bombas Um dos chefões Que pula Isso Bom Pelo menos Eu consegui aí Não peguei o Bom Não vou reclamar não Que isso aqui foi bom mesmo Pelo menos Peguei aí um Ai 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 Peguei um Damage Up Que não me adianta nada Mas o O coração fantasma Que me deu Pelo HP Up Foi relativamente útil Curse of Darkness É Whatever Não faz muita diferença Vamos lá Vamos embora Carta The Tower Isso aqui é Cheio das bombas A parada Vamos lá Essa aqui Olha Essa aqui Foram bons tiros Vamos ver o que nós temos aqui Slot Machine E um coração normal Não muito obrigado Vamos voltar aqui Porque Beleza Essa aqui é a nossa sala inicial Vamos lá Vamos lá Toda Olha Assistei a primeira sala secreta Uma máquina Matchstick Vai aumentar a minha chance De encontrar bomba Para que eu vou querer isso Nessa altura do campeonato Vamos lá O que eu estou fazendo Eu estou procurando A minha sala super secreta É Vou procurar ela Em todas as salas Já que eu estou Numa Curse of Darkness Então não tem muito como saber Aonde ela vai estar Beleza Aquela ali Possivelmente Não devia estar ali mesmo Então tudo bem Vamos embora Aqui Só para garantir Não Vamos para cá agora Isso aí Essa sala aqui É um inferno Vou usar aqui Defensivamente O meu O meu Esse meu item É isso aí Vamos lá Vou colocar uma bomba aqui Uma bomba aqui Eu sei que eu não encontrei Uma sala dourada ainda Mas eu vou Enfrentar o chefe Enquanto eu ainda tenho Quatro Quatro Beleza Três corações Não quatro Na verdade Porque É isso aí Porque quando eu tiver Mais coração Se eu perder um coração Eu não posso pegar um pacto O pacto que eu pegaria agora Seria basicamente O único pacto que eu pegaria Seria Nem um pacto Na verdade Não tem muitos pactos Um pacto com anjo Um pacto com anjo Eu gostaria Para ver Finalmente Um item Para me dar Corações Fantasma Temos a The Relic Aqui Temos aqui Mais um Range Up Whatever Total E beleza Vamos colocar uma Uma bomba aqui Tá Errei Whatever Não vou precisar Daquela bomba ali mesmo Vamos lá Agora sim Finalmente O jogo Apesar de ter me trollado Muito naquelas pedras Ele me deu um outro Sustém De corações Fantasma Aqui Infelizmente Isso aqui Foi o que foi Era o que deu Aqui Levei dois Corações de dano Levei um coração De dano inteiro Na verdade Isso que eu quis dizer Sala Dourada Sacrificial Knife É um item Um orbital interessante Que vai Que dá dano Basicamente O que Na minha atual situação Pode ser a diferença Porque é o que eu tô Tá tendo Só olha uma chave Eu gosto dessa sala Que tem um labirintinho Aqui no meio Com uma chave Eu acho sempre uma sala Interessante E é engraçado Que sempre tem uma chave ali Nunca é outra coisa Sala de sacrifício Não, muito obrigado Então vamos lá Agora eu tô razoável Eu ainda tenho Minha vida obviamente Não está em boa situação Na verdade está em situação Bem ruim Mas Eu tenho outras vantagens Que estão Não compensando E eu não achei Putz, eu não achei A sala super secreta ainda Droga, é isso que eu ia fazer Por que que eu tô Progando a sala super secreta Pode ser que tenha um coração É Coração branco Que Que pode Ah, é Vou cortar o caminho, vai Pode ser que tenha um coração Branco que me ajude A Ai Pra lá Isso, não foi Que vai me dar mais um coração Fantasma Basicamente Então pode ser Pode ser Pela possibilidade Pra cá Pra cá Não Estranho Eu não tenho achado até agora Tocou alguma coisa Presa no meu nariz Hum Tem que estar aqui em cima Então Está Magsfaith Magsfaith Beleza Magsfaith Quer dizer Vai ser um coração Fantasma a mais Pelos próximos dois andares No final Quer dizer Me dá meio coração O coração Esse coração Ele me dá Obviamente Com o Magsfaith Ele vai me dar um coração Branco Esse coração branco Na verdade Ele não conta como um coração Então Se acabarem os meus corações Fantasma O coração branco Não Eu não fico só com o coração Branco Eu morro É um dos detalhes Então você nunca Nunca esqueça disso Se você tiver só com o coração Branco Ele não conta como se fosse Um coração total Só depois que você pula De Que você desce Pro próximo andar Beleza Não tem nada aqui Mas vamos checar Pra nossa sala secreta Sala secreta Etc Por isso mesmo Interessante Whatever Sala secreta A secreta aqui Aqui Não Vamos lá Estamos nas catacumbas Um pouco mais Complicada a nossa situação Mas Nem tanto Só a gente conseguir Se movimentar bem Que não tem problema Mas vamos lá Temos aí Vamos ter a Relic Nos ajudando um pouquinho Olha só Ali agora Finalmente uma pedra Que me deu um coração Nem sei porque Caiu aquele coração Acho que foi um Champion Na verdade Então Muito obrigado Senhor Champion We are the champions Nossa Matei vários deles Com uma porrada só Que beleza Boa Pra cá Olha já encontrei O meu chefão Ai 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 Isso Vamos Vamos enfrentá-lo Enquanto eu ainda tenho Não Eu vou precisar Isso Quando eu tenho quatro Quatro corações Vamos lá The husk The husk é um chefão Bem de boa De enfrentar Com corações Com bombas Obviamente um chefão Bem squishy Não pegamos aí Dois corações normais Não pegamos Um pacto no final Apesar de não termos Levado nenhum dano Nesse andar ainda Ou levamos Não Não levamos dano Nesse andar Se eu tenho certeza Essa sala aqui Por causa das aranhas Eu não vou arriscar não Vamos lá Isso Melhor Melhor mesmo E aqui se tiver um HP up Bom Mais um coração fantasma E os inimigos são Relativamente fáceis De se matar Pula primeiro Beleza Ah ele jogou Minha porcaria Lá pra fora Sacanagem Boa Lá se vai Oi Ah droga Era pra eu ter Jogado ali Previndo Essa parada dele Não foi Onde é que vocês vão aqui Amiguinhos Pra lá Pra lá Oi Boa Pra cá aqui então Isso Beleza Muito bom Pílula Vamos ver o que que é Balls of Steel Agora sim Você tá Você tá Me ajudando um pouquinho O jogo E nem Nem tanto assim Tá Então não Então não pare Vamos lá Sala secreta Não está aqui Procurando aí Minha sala dourada E minha sala secreta Porque quem sabe Eu não vou ter dinheiro Dentro dela Suficiente pra compensar E o O O Como é o nome? Pra compensar A minha loja Duvido Eu não tenho chave Pra isso também Mas quem sabe Quem sabe Quem sabe Sempre é uma possibilidade Vamos lá Bola aqui Isso Boa E vale lembrar Que também Que Opa Interessante Duas Pílulas do mesmo Iguais Pode ser bem interessante Vamos ver o que nós temos aqui Tears up Tears up Eu não sei se funciona Pra falar a verdade Eu não faço ideia Se funciona com O O O O Dr. Feat Usou ou não Mas vamos lá Não custa nada É uma vantagem Não custa nada Então Vamos lá Pronto Jogar lá pra fora E beleza Pegar o Tears up Tô vendo aqui Quadshot Deixa eu procurar agora Essa interação Vamos lá Binding Of Isaac Vamos ver Itens Vamos procurar aqui O Dr. Fetus Tô vendo aqui na Wikipedia Como sempre galera Não confiem cegamente Na Wikipedia Mas a Wikipedia É um bom lugar Pra começar Mutant Spider The NRA The fire rate of the bomb Is greatly increased With no damage increase Ou seja Seria inútil Foi bom Foi só pra garantir Vamos knife Tem aqui algumas interações Que aumentam o dano E que misturam Etc Whatever Vamos lá Pra cá Beleza Aqui Droga Droga Bota esse cara aqui Com a minha Com a minha faca E Boa Não tem sentido Eu ir pra ali Pra loja Até porque Eu não tenho chave Caramba Cadê minha sala secreta Deve estar ali em cima Na verdade Droga Bom Nossa Nem vi que tinha um coração Aqui Gastar uma bomba Pra não ter que ficar Correr o risco Aqui Pegar a chave Pegar a nossa sala secreta E é isso aí Só a sala secreta Mas ela tem que estar aqui Como assim ela não está aqui Onde é que está minha sala secreta Se ela não está aqui Vamos lá Procurar ela aqui Não está Aqui Não está Onde é que está essa sala secreta Meu Deus Vamos ver aqui Aqui Não está Aqui Nossa Será que a gente não tem sala secreta Nesse andar? Hã? Não faz sentido nenhum Como vocês podem ver Eu estou procurando em todos os lugares possíveis E não estou encontrando Caramba Que estranho É Pelo visto Estamos sem sala secreta Nesse andar Tá bom então Ou eu que Estou sendo muito incompetente Será que está aqui Nesse canto aqui Que eu não procurei? Último lugar que pode estar Não Que estranho Muito estranho Bom É isso aí É a vida Eu inclusive Estou com bastante corações Então vamos entrar aqui Quem sabe eu não ganhe alguma vantagem Olha aqui onde está Nossa sala secreta Completamente separada de tudo Eu não vou entrar lá Porque não tem condição De eu sair Isso aí eu vou levar dois corações Fantasma inteiro de dano Então a não ser que eu tivesse pegado Dois corações daquele baú Eu possivelmente Se eu tivesse pegado dois Eu possivelmente iria Mas do jeito que está aqui Não Vamos lá Beleza Como você pode ver Ganhei um coração Por causa do Do Ai 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 Beleza Ai caramba Como é que eu não levei dano ali? Está além das minhas capacidades Intelectuais de compreensão Boa Bora aqui Isso Beleza Sala dourada De bean Não muito obrigado Prefiro O Meu item atual O my little unicorn É um item relativamente bom Interessante Finalmente Será que finalmente vamos Oi Droga 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 Essa sala aqui Ai meu Deus do céu Essa sala Nossa meu Deus do céu Olha o dano que eu estou tomando Por que eu tinha que pegar uma necrópolis? Uma necrópolis me ferrou aqui Com absolutamente tudo Ai meu Deus do céu Vamos lá Boa Pronto Nossa Essa necrópolis me ferrou assim Legal Book of shadows Vai ser o O jeito Espera ai Vamos pegar aqui o book of Book of sin Quem sabe Não dou sorte Uma bomba Whatever Vamos lá Vamos lá Book of shadows Entrar aqui Uma bomba troll Estou precisando Cara é essa sala Essa sala A necrópolis né cara A necrópolis é um Infelizmente um Antro do inferno E quantos E necrópolis com Por falar em salas trolls Essa aqui ainda é Um pouco menos troll Do que as outras Pra falar a verdade Mas Mas ainda assim Uma Um problema Vamos lá Beleza Uma bomba troll Inclusive Super troll Até Por que Meu Deus Por que Vamos lá Vou ficar aqui nesse canto Ai Tem que vir pro outro canto Vamos lá Beleza Eu sei que aqui nesse canto Ele não consegue me acertar Então se eu ficar aqui É mais Tranquilo Ai Ai Eu 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 desisto Cara Eu desisto desse jogo Não é possível Não é possível Que esse jogo seja tão Trollador comigo Cara Tá Boa Tá cá Explodiu o primeiro Não Ela bateu na quina Ali da porta aberta E Ficou Sem explodir Beleza Ai 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 Aqui pelo menos Essa sala Essa sala tranquila Me dá um milhão de salas Dessa Que eu agradeceria muito Vamos ver aqui Minha relic pagando finalmente Eu tenho um centavo Então Né Sala secreta Quem sabe The Unk The Unk Eu vou Agora sim Basicamente um double life No caso Será que o The Unk Funciona com o Blue Baby Não sei Não sei Vamos descobrir Eu acho Então é isso aí Não tenho como entrar ali na minha Na minha sala secreta Na minha loja Não tem Não tem como não Não tenho porquê Então vamos aqui Ai 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 Isso Beleza Ai vamos lá Ai ai Pronto Aqui ali dei sorte Eu devia ter pipocado o meu Inclusive Devia ter pipocado o meu Meu livro Mas Né Até agora Não adianta mais Falar nisso E vamos lá Três Matar Um Matar Um De novo E mais um Beleza Tranquilo Vamos ver aqui Ah que interessante Eu vou pegar várias bombas E não vou gastar nada E tem uma pedra Uma pedra Ai Uma Tinted Rock ali Aposta quanto que vai ter um baú Dourado dentro dela Ó Cara que raiva Se tiver Eu vou dar um ataque Não Um coração fantasma Muito obrigado jogo Muito gentil senhor Ah Não Não vou abrir ali Faz sentido Vamos descer Vamos descer Quem sabe aqui A minha sala super secreta Não tá aqui Não estava Boa Essa aqui Se a gente fizer assim Dá pra passar Beleza Aqui também Ei Pronto Boa Vamos ver Vamos ver o que nós temos aqui Sloth Uma carta Pode ser uma boa No Depois Oi Do final dessa luta Caramba Não consegui acertar Uma bomba nele Isso Pronto Ah que interessante Ele me deu aí de novo Ele não me deu a carta Mas me deu aí A Bob's Rottenhead The Book of Shadows Vai ser bem mais interessante Pra mim Vamos ver qual é o nosso Chefão aqui É a Carrion Queen Galera Exatamente Sorte que com o O Dr. Feeds A gente pode ficar aqui No combo mortal De atacar uma bomba Atacar outra bomba Atacar outra bomba É bem de boa Pelo menos isso Vamos lá Olha só Ela já tá aqui Nessa fase aqui Eu vou pipocar Olha só Pipoquei ele Porque eu tava ali No lugar No lugar errado Vamos lá No lugar errado Na hora errada Boa Carrion Queen já se foi Vamos pegar a box Que vai me dar mais Ai Ai Um de dano Por quê? É isso aí Balls of Steel Pelo menos isso E isso aqui é o quê? Two of Clubs Dobrar as minhas bombas Obrigado Vamos ver aqui O nosso pacto Mom's Knife Ou Dr. Feeds Eu acho que eu vou Com a Mom's Knife Eu tenho um Tears Up Vai substituir Tá? O meu O meu Dr. Feeds Brimstone Mom's Knife São Né? Substituem o Dr. Feeds Eu vou pegar A Mom's Knife Vamos lá Stab Stab Quem sabe agora Eu não consigo Eu pensei em pegar O Spirit of the Night Também pra poder Ficar voando Mas nessa altura É claro que eu pego Outra Imediatamente Outra Ah não Isso aqui é do Depths Desculpa Então eu fiz mal juízo Do jogo O jogo não é Aí Não é Não me trollou Ele me deu aí A Depths Ao invés de me dar Aí as catacumbas Então Né? Desculpe aí O jogo Fiz mal juízo Do senhor E agora o bom dessa minha faca É que ela tá com uma carga Rapidamente eu dou um clique só E tá indo muito A minha faca O que é muito bom Acho que é GG agora galera Acho que a GG A gente vai pegar a A A Como é o nome? Vamos pegar a Esqueci o nome Nós vamos pegar o O A Polaroid No final desse 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 nível E aí nós vamos ter Aí a parada vai ficar legal Vamos lá Beleza E O que me fez Eu acho que eu tava pensando de novo Por que que eu perdi aquele run Com o Judas Né? Com a Mom's Knife E eu cheguei a conclusão Que eu perdi aquele run Porque o O Porque a O tempo de carga Da minha Mom's Knife Tava muito grande Então eu não conseguia matar inimigos Que estavam longe de mim Rapidamente Então agora com o tempo de carga Bem pequeno da Mom's Knife Olha só Eu carreguei durante 2 segundos Foi até lá metade da sala Com o tempo bem pequeno da Mom's Knife Tá bem melhor Vamos ver se eu consigo encontrar Minha sala secreta Pego algum item bom Da sala do item Tem 37 bombas Então isso não é o problema Uma das vantagens De eu ter usado o Dr. Feast Até agora Que eu economizei completamente As minhas bombas E é isso aí Vamos lá No more salt for me O jogo foi legal E é isso aí Que a gente tem O jogo de repente Me deu Mom's Knife E a Mitra assim Só pra Ela toma Vai Você sofreu bastante Então obrigado Obrigado o jogo Demorou até a Depth 2 Num run bem tenso Mas o jogo finalmente Aí Me ajudou Vamos lá Aqui Ah droga 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 Vou usar o Na verdade o Robobaby Pra matar esse cara Viu Vem cara Vem cá Ó O Robobaby Te matar Ó lá Ó lá Beleza Não sei muito bem Como mas matou Nada Aqui sempre tem a torcida ali Pra uma compass Ou pra alguma outra coisa boa Ai 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 Essa sala That sala Beleza Boa Beleza Se eu consigo ficar pertinho deles Eu posso até dar dano Com o meu cubo de carne neles Beleza Olha só Esse aqui foi Esse foi uma Uma jogada relativamente boa Procurada aqui Na minha sala secreta Aqui também Na verdade Não E beleza Deve estar aqui pra baixo Então Depth 2 é uma Uma sala relativamente grande Eu encontrei Eu dei sorte De encontrar o meu chefe De maneira tão rápida E é bom que eu vou estocando Em Em corações Aqui eu tô O meu dano com o Moms Knife Não tá tão grande Porém O Porque eu acho que eu não peguei Um Damage Up No decorrer do Do jogo Mas em compensação Todo o resto Tá 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 muito bom Vamos lá Ai 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 Isso aqui Beleza Infelizmente aqui eu não vou poder Bom Eu posso usar O meu Book of Shadows Pra entrar aqui no meio E Bom Aí eu não vou conseguir sair né Bom Gastar mais um Mais um centavo Isso E agora eu vou ter que sair Beleza Tem uma carta ali Que eu não vou poder Bom Até posso Posso colocar uma bomba Se eu quiser muito pegar Vamos lá Isso aqui já foi Beleza Ai Ah Droga 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 Esses caras aqui Com o Moms Knife Com o Dr. Feeds Esses caras são bem mais fáceis Do que com o Moms Knife Vamos lá Isso Beleza Vem aqui É isso Isso que eu queria das pedras Não aquelas porcarias Você me deu o jogo Pelo amor de Deus Vamos lá Droga E eu não joguei a parada Pra longe o suficiente Ai Ah Vamos lá Pronto Ai No limite Chariot Bom Bom Relativamente bom Pegar aqui a bomba Pegar um centavo Pegar tudo Ai Ah Meu Deus do céu Eu andei ali Eu tô bem rápido Eu peguei uma pílula de speed up Eu não lembro Mas eu tô Bem rápido Então tá Ai É Aqui não tinha muito o que fazer Só Parar de levar dano Por favor né Muito obrigado De vez em quando O layout dessa sala aqui Trola um pouquinho Mas em geral É bem De boa Inclusive Vamos lá Vamos ver o que nós temos aqui Duas Três bombas Tá Podia ser Bem pior Aqui Não consegui matar aquele Aquele Ai 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 Beleza O cérebro grande Rapidamente Vamos lá Boa Mas ele dropou cinco centavos O que vai fazer A loja ficar viável Vamos torcer muito Pra não ter o grid na loja Ia ser muita trolação Se tivesse o grid me esperando Ali naquela loja Mas vamos lá Nossa sala secreta Tem que tá aqui Né Finalmente Um lugar normal Pra sala secreta Que beleza Muitos centavos Se tiver também Um coração fantasma Eu posso Pegá-lo sem problema Na loja E é isso aí Vamos lá Aqui Não só tem o grid Como é o super grid E ai Vamos lá Isso Beleza Ele me dropou uma chave E é Eu não vou mais precisar Do dinheiro Mas tá bom Vamos lá Vamos agora enfrentar a Baboy Baboy é você Baboy E vamos ganhar esse run Matar o Blue Baby Possível Provável Não Mas possível Com o meu histórico Nada é provável Então é isso aí A gente não pode esquecer a Polaroid E E vamos lá Baboy Blue Baboy Tudo bem Olha só Eu tirei aí Um dano Bem alto dela Direto assim De cara Vem cá mamãe Isso Obrigado Lá E você E que beleza Galera Que beleza Vamos pegar aqui o coração fantasma Vamos pegar aqui Polaroid Vamos pegar o shot speed up mesmo Pela carta que vai ser A The Moon Vou ficar com a The Moon Na verdade Eu tenho aí o Book of Shadows Pra me defender se eu precisar E Olha só Bug E já foi direto Imediatamente Que beleza Cara que susto Eu achei que eu pudesse ter esquecido a Polaroid Curse of the Labyrinth Que interessante Vamos ver o que nós temos aqui Um Sim Obrigado Vamos lá Oi Beleza Ah não consegui explodir a parada Caramba Tô realmente Bem mais fraco do que eu pensava Mas aqui Foi bom Isso Vamos lá Boa Monstro 2 Monstro 2 Com a Mom's Knife Não é É quase É quase Não consegui travar ele Por algum motivo Vamos lá Boa Beleza Dinheiro e chave Muito bom Colocar uma bomba aqui Tenho várias mesmo Pra abrir esse baú Oi Se eu conseguir abrir o baú No caso Pílula Range Down Não muito obrigado Nós temos aqui Isso Esses dois morreram Esse cara aqui Duas bombas Obviamente é um Curse of the Labyrinth O que é um Pode Podia ser um Um problema pra mim Mas na verdade É bem de boa Olha só que beleza Que beleza Ainda pegamos o coração E o Teviros Teviros é muito bom Vamos lá apertar a minha The Moon Olha só É aqui a minha A minha Sala secreta Eu poderia ter descoberto isso Sem usar A The Moon Mas tudo bem Vem pra cá Porque existe uma teoria É uma superstição do Isaac Que O seu chefão Sempre tá perto Da sua sala secreta No caso Essa teoria Obviamente Provada aqui Completamente falsa Mas é uma A teoria Que se você tem Uma carta The Moon É o famoso The Moon Strats A estratégia The Moon É você Aperta a carta The Moon Logo no início E tenta achar Pra procurar A sua sala do chefe Perto da sua sala secreta É uma besteira Que o pessoal fala Mas É É isso aí E vamos lá Testar aqui pra baixo agora Também não é por aqui E olha só No caso aqui É exatamente o contrário A sala do chefe Vai estar Na direção oposta A sala secreta Eu não preciso me preocupar Mais com nada Basicamente Eu só saio correndo Eu tenho bastante bombas Então eu posso Bombardear aí os As portas Se a sala For uma sala Meio troll Mas com a mão Mas com a mão Knife Tá relativamente de boa Ai 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 Isso Corre ele aqui Tranquilo Vamos reto aqui Quem sabe Quem sabe A gente não Ah droga Essa daqui foi Foi ruim E Nossa Eu nunca consegui matar ele Com o hit da faca É Meu dano com a faca Não está tão alto assim Vamos lá Olha só Esse aqui foi Foi um bom Hit Dos quatro Bichinhos E Vamos lá Beleza Esse aqui foi Foi meio sorte O cara já estava Vindo assim Para cima de mim Mas beleza Carta de tower Bleh Carta ruim Vamos lá aqui Para baixo aqui então Beleza Não queria ter que lidar Com o desviado Desse cara aqui Isso Daquele champion ali Opa Vai dar esse cara aqui também Tranquilo Eu tenho The Virus também Cara Eu estou muito bem Para matar Os chefões finais do jogo O The Virus E a Polaroid São juntos São Bem Ops Um coração vermelho Muito obrigado Já encontramos aí Nosso chefão Nossos dois chefões no caso Olha Queria muito O câncer Mas não tem Não posso Vou ficar com a Polaroid Polaroid E vamos lá The Bloat Eu já vou Ah droga Eu ainda consegui levar dano Para o The Bloat Vamos lá ficar aqui Só The Bloat Tchau Muito obrigado Vamos pegar um HP up E vamos para A Mom's Fight Eu obviamente Não vou ter aí O meu Book of Shadows Para essa luta Mas eu não estou muito preocupado Para falar a verdade Então Vamos lá Boa Ataque Caramba Beleza Não consegui pular o monstro Se você consegue matar Aqueles caras muito rápido Às vezes você pula A fase do monstro O que é legal Mas tudo bem Beleza Isso Já foi direto Eu consegui pular o Larry Jr E agora Vamos lá Esses dois carinhas Isso Ai Ai Aqui Ai Tranquilo Vamos lá Se eu tivesse Uh droga Aproveitando aqui agora Pelo menos que pegamos A invulnerabilidade da Polaroid Matar ela direto E vamos lá Subindo Para enfrentar O Isaac Irmão do Jacó Vamos ver aqui Só uma A Gordy Jr Droga Ainda consegui levar um dano Esse dano foi desnecessário Apareceram meus corações Apareceu a Margarida Uma bomba Duas chaves Quem sabe Não veio algo bom No caso não veio Mas tudo bem Podia ser aquele baú Que me deu três corações Fantasma Que nem da outra vez Esse aqui definitivamente Um lugar Digno de se usar O Book of Shadows Mesmo que eu não tenha ele Para a luta contra o Isaac Não Na verdade Para a luta contra o Isaac É bem importante Mas É isso aí Vamos lá Ah Não era para cá No caminho inclusive Eu vou simplesmente Ai Simplesmente sair daqui Que eu já tenho dano suficiente Para ganhar Dos dois chefões Então eu quero ganhar O mais rápido possível Não tem porque eu ficar Brincando para lá E para cá E eu tenho deanka ainda Então se eu morrer Eu ainda volto Como o Blue Baby 2.0 Ai Caramba Quase Beleza Coração aqui E Isso aí Nossa Essa sala aqui É uma sala que Nem merece Eu perder meu tempo com ela Como simplesmente Sai daqui Isso Isso Esse cara aqui De boa Vamos lá Para cima Greedo Greedo Desgraçado Desgraçado Para cá Achamos o chefão Duas paradas aqui Beleza Não tinha nenhum coração Mas vamos Que vamos galera Vamos lá Uma porrada da Mom's Knife A Mom's Knife é melhor Aqui por cima Porque o range É o range perfeito Da Mom's Knife Aqui em cima Então é só você Dá o hit da Mom's Knife Sai Dá o hit E sai Aí chegou perto dele A gente encosta nele Para dar o dano de poison Deixa uma bomba Olha só que beleza E agora é só Vamos apertar aqui O Book of Shadows E opa Não jogar para o lado errado Por favor É isso aí Mata ele Rainbow Baby Apareceu no basement Rainbow Baby Um familiar muito legal Que a gente vai conversar sobre ele Quando nós ouvirmos E vamos para o chest Vamos para o chest Que nós temos aqui Ah The tooth Não funciona com a Mom's Knife Mas tudo bem Itens bem ruins na verdade Mas vamos lá Vamos aqui Beleza Já que levamos dano aqui Vamos aqui Só na moral Isso Vamos lá Tancando tudo Sou muito tanquerador E vamos embora Eu vou ter que tomar um pouco de cuidado Porque obviamente Minha vida não é infinita E apesar de eu conseguir Eu acho que eu consigo matar o Blue Baby Com dois Levando dois hits no caso Com mais o livro Claro Então opa The World Vamos ver Olha só Eu estou do lado Da minha luta do chefe Que beleza Que beleza Vamos ficar aqui no cantinho Isso Isso Vamos lá Vamos ficar aqui Isso Isso Nossa Ele foi lançado Para cima de mim Vamos lá Morreram os dois Yum Heart Valeu Muito útil Vamos nem pegar Vamos pegar essa bomba E vamos lá Enfrentar o Blue Baby Vamos lá Vamos simplesmente Tancar ele aqui Vamos lá Tancar ele Bomba Poison Touch Acabou Book of Shadows Isso aqui foi tudo na invencibilidade da Polaroid Que é menor que a do Book of Shadows Então Rapidamente Olha só Que beleza Que beleza Stab 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 E é isso aí galera Eve's Birdfoot apareceu no basement E E é isso É isso aí 44 minutos Um bom run E finalmente Um bom run com o Blue Baby E agora temos só O Samson Para terminar Os nossos runs To the chest Galera E é isso aí Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se você gostou Desse vídeo gostou Se você não gostou Já era Mas se gostou Não esqueça de clicar no gostei E adicionar os favoritos E se inscrever no canal Se você não está inscrito Beleza Muito obrigado a todo mundo Meu nome é Pedro Vassoncelos Vou ficando por aqui Um abraço Tchau Tchau Bye-bye Tchau Blue Baby Tchau 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 Tchau